Alphama 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 Com a luna drogada Baratas, escadinhas, ruas estreitinhas Onde em casa esquina o pai do arico Trouxe pelas vielas e em todas elas Profumo de manjerico Risas gavilhadas, fadas garrafas O céu e o fome é um demônio E em cada canto um suave encanto E um trono de Santo Antônio Risas gavilhadas, fadas guitarradas E hoje em alfame é um demônio E em cada canto um suave encanto E um trono de Santo Antônio Pumum! Pumum! Obrigado, claro! Obrigada, obrigada.